E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, Melbase, é isso aí, vamos trazer aqui agora mais um episódio de Melbase, vamos dar uma continuação, é isso, nice, ok, estamos curtindo, estamos curtindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já peguei uns itens aqui, está na área, agora a gente precisa construir uma bodega aqui, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, preciso construir esse afundidor aqui, preciso de pedra aqui, eu não consegui achar como é que pega essa pedra, cara, ó, quer ver, ó, pazinha está na área, ó, é preciso de uma ferramenta diferente para recolher isso, não dá dano não, até agora eu não vi onde constrói aqui, essa ferramenta diferente, ó, ó, nós temos que achar, hein, opa, o que é isso, opa, ficando de noite, ó, liga aí a luzinha aí, vamos lá, enquanto tem um pouco de oxigênio aqui, vamos procurar alguma coisa aqui, rapaz, mas é estranho, né, precisava dessa ferramenta poder pegar essas pedras aqui, ó, por que é que não quebra, cara, opa, rapaz, é a pedra pequena, cara, nossa, melhor ainda, ih, rapaz, oxe, estou com fome, cara, come aí, bom, engraçado, hein, comendo, acabou a comida e peguei a pedra, foi, não, acabou na hora certa, hein, acabou na hora certa, não, que eu estava precisando de espaço para pegar a pedra, é isso aqui, rapaz, ó, vou encher isso aqui, nosso combustível, vou demanter aqui, na boa, na paz, deixa eu dar uma olhada de novo aqui, o que é que precisa mesmo aqui, é quatro pedras, cara, Scrap tem, tem dez, ah, peguei uma fundidora, capaz de já dar para construir umas outras ferramentas, hein, é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos picar a mula daqui, vamos fazer o esquema aqui, o seguinte, vou conseguir em linha reta, para não se perder, porque se for muito longe aqui, eu vou acabar me perdendo, não, de voltar aqui nem sei onde está, porque não tem um mapa nisso aqui, ó, opa, rapaz, não é que tem um mapa aqui, cara, rapaz, eu tinha apertado esse botão aqui antes que eu tinha aparecido esse mapa, não, ah, mas enfim, melhor ainda, acho que porque eu estava no tutorial, cara, nossa, maravilha, rapaz, aqui já tem um aqui, ó, melhor ainda, amigo, opa, peguei as pedras já, ó, vamos lá, vamos lá, fazer mesinha, hein, fazer a fundidora, é isso aí, é isso aí, pá, está feito, hein, vamos lá, vamos pôr isso, colocar aqui mesmo, colocar perto aqui, né, vamos colocar ela aqui, qualquer coisa não é muda, opa, qualquer coisa não é muda de lugar, vamos ver o espaço aqui, espaço de boa, vou para a placa de metal, minério, vamos criar aqui umas duas placas aqui, porque eu estou precisando, hein, já criou já, eita, caramba, está precisando de energia, como é que é isso aqui, rapaz, eu estou achando que tem que ficar perto ali, hein, eu acho que tem que ficar perto da bodega aqui, cara, será isso? opa, é isso mesmo, nice, rapaz, meu oxigênio ali, vaza, 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 ô, louco, quase fui para o saco, ó, já começou, já começou a tomar minha energia ali já, deixa eu tomar uma água aqui, só para me ver, é, para mim é uma coisa que comida, vamos lá, vamos lá, vou criar mais um, que eu preciso para poder criar uma outra, uma mesa de pesquisa, cara, será que são três? eu vou dar uma olhada aqui, fecha aí a bodega, ó, mesa de pesquisa aqui, ó, cinco, o resto tudo eu tenho, nice, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para a mesa de pesquisa, tenho dois, três, quatro, cinco, bom, enquanto fabrica aqui, eu vou procurar mais metal, que eu vou precisar, cara, rapaz, mas, eu tenho que fazer um baú primeiro, porque está osso, quanto será que, será que, como é que é, será que tem baú para fazer aqui, cara, só com a mesa de pesquisa, não tem como, não tem que fazer a mesa de pesquisa primeiro, não tem nada de sair caçando as coisas para o mundo afora, se eu tiver com o inventário lotado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer a mesinha, pá, isso aí, laboratório de pesquisa, ganha pontos de pesquisa, estudar artefatos, criar, tem um artefato aqui, ó, mas, como é que nós vamos fazer isso aqui agora, onde a gente vai pôr, por enquanto, não está organizando nada, vamos colocar aqui, vamos lá, tem que organizar isso aqui direito aqui, opa, não pode ficar sem luz não, noiteceu de novo, pá, aqui ó, um artefato aqui, nós vamos pesquisar uma bodega aqui, já ó, pesquisa, sem poder, oxe, como assim, não entendi, vamos assim, sem poder, a máquina que está aqui, eu não entendi, amigos, esperar amanhecer, para a gente ter uma noção, se é por causa do clima, como é que é, não é possível fazer eu remover essa máquina daqui, eu vou ter que removê-la daqui, porque esse gerador aqui, era para estar dando energia, para isso aqui, ué, não entendi essa não, opa, estou com fome, vaza, 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 pega laranja aqui, isso aí, rapaz, a fome está descendo, rápido, por bosta, está louco, vou fazer um rango aqui, primeiro aqui, o bicho está pegando, fio usado para fazer, eletrônica, será que eu tenho que criar um feed, isso aqui, rapaz, eu estou desconfiado, hein, vou criar um feed isso aqui, para nós ver, eita caramba, que isso, rapaz, agora eu não sei, se tem que ficar perto dessa bodega aqui, se tem que ficar de dia, agora eu não sei, eu não sei, deixa eu descer aqui, rápido aqui, para me colher umas coisas aqui, que o bicho está pegando, achei que precisava desse feed aqui, para ligar a máquina nele, mas nem precisou, come aí, comi o teu capim, cara, o louco, vai, bom saber agora, que o mapa está aqui na área, aí sim, eu não sei, vou pegar a pedra aqui, eita, eita, fator offline, já se tem seca aqui, acabou o raio da energia lá, como não, oxe, que doideira é essa, entendi não, eu acho que é isso aqui, melhorias de tecnologia, opa, tem que ser pesquisado, eu acho, sem poder, entendi não, como é que é isso aqui, mano, pesquisa em andamento, inventário, laboratório, opa, retornou aqui, ó, oxe, que doideira aqui, cara, será que você é bug, cara, eu estou ficando com fome de novo, homem, 38 segundos, enquanto isso, eu estou pegando as bodegas, quem é mais aqui, hein, vou em linha reta aqui, para não me perder, ah não, já tenho o mapa agora, agora não precisa disso não, cara, rapaz, rapaz, na verdade, eu vou ter que pesquisar, é tudo, cara, pesquisa tudo aqui, aí fica de boa, vamos lá, vamos lá, daqui a pouco, tá quase noite, em 7h20 da noite, olhado aqui, continuar, nova descoberta, adicionado, registro, pesquisa, formato, acabei, acabei, bom, acabei descobrindo, foi uma bodega aqui, esse rango, artefato, que 17, que não sei o que, que é isso aqui, eu acho que foi decoração, opa, acabou ali, cara, nossa, o bagulho é louco, cadê madeira, isso aí, o que nós vamos pesquisar agora, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi, rapaz, tem essa fundidora, que eu tenho que colocar ela aqui, também, delírio, fica aí, fica de boa aí, aqui, eu acho que só pesquisa artefato, cara, então, vamos aguardar o meu oxigênio voltar aqui, o máximo aqui, daqui a pouco, nós vamos pesquisar uns artefatos aí, eu vi um negócio aqui, rapaz, só que porcaria, fiz um negócio sem querer, cara, eita, bosta, porcaria, fica aí, como quebrar isso, não tem não, já era, fez, tá feito, ok, enfeite, bom, em busca dos artefatos, né, primeiro, vamos fazer um rango, pronto, isso aqui, bom, já tem, o rango tem, espaço no inventário, para artefato, já tem, vambora, vamos buscar artefato aí, o negócio agora é artefato, os crepe também, achou, pega também, minério também, rapaz, se ficar offline aqui, eu tenho, eu temo, eu temo dizer que, pode ser que eu me perca, nesse mapa, se ficar offline, igual estava aquela hora, então, vou usar a técnica ninja aqui, deixa eu voltar para cá, porque é perigoso, vem aí, vou ter que fazer mais uma, não tem como, formate, colete, vai, tá certo, joga isso aqui fora, pega essa, ó, energia, offline, isso aqui que está o problema, tá achando que se ficar sem energia offline, acaba que, eu fico sem acesso ao mapa, para poder enxergar o mapa aqui, ó, então, o que eu vou fazer, vou descer em linha reta aqui, porque se der zebra, é só subir em linha reta de volta, vamos lá, em busca do artefato, rapaz, rapaz, não achei nenhum até agora, tá, ou sim, não acho até fato, opa, achei um ali, maravilha, é isso aí, esquema é esse, bom, vamos comer aqui, para poder liberar o espaço para ter fato aqui, eu estou precisando de espaço na mochila também, cara, mas mais para frente, vai ter como, criar veículos, aí vai ser massa, aí você, painel solar, opa, minha energia, vaza, 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 esqueci disso aqui, cara, mas então, o que está dizendo, aí você cria painel solar, nossa, tão longe, cara, você cria painel solares e, pluga nos carros, e vai explorar o mundo, aí em busca de recursos, e eu estou achando que eu vou morrer, putz grila, vai, vai, e que desgrama, sabia que eu ia passar raiva nessas pedras, cara, entra aí, sabia, vamos lá, pesquisar, sem poder, eu não entendo isso aqui, até agora eu não entendi isso aqui não, mas, não sei se, eu acho que é o horário, cara, é só de dia, que consegue pesquisar, enquanto isso, opa, já está faltando uma bodega aqui, enquanto isso, nós vamos, farmando o que já temos, água, eu não tomo água, tem a mesma função de comida aqui, vamos farmando, vamos farmando, vamos farmando, opa, burro, a ganância, a ganância, a ganância, fica na ganância assim, ó, rapaz, energia, acho aquela energia lá, morros, caramba, é isso mesmo, cara, vou perder a maldita, mora, 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 eu estava certo, eu, mas o mapa eu consegui ver, eita caramba, arruma, 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 porcaria de selar aqui, cara, mais uma vez, essa bosta, lixo, bom, amanheceu, vamos ver agora, se as máquinas, funcionar aqui, se é isso mesmo, se eu estava certo, sem poder, essa aqui parece que está funcionando, não, oxe, eu entendi, isso aqui é um mistério, eu acho que é isso mesmo, cara, é isso mesmo, é isso mesmo, ficou de dia, as máquinas funcionam, só não entendi, porque que essa ainda não funcionou, não sei se está bugado, o que que é, não sei se tem que colocar pedra nisso, ó, colocar combustível, ou algo, mas pelo jeito é aqui, vamos ver, vamos ver o que vai gerar agora aqui, 32 segundos, vamos esperar, então é isso aí, galera, um joguinho interessante, deixa eu ver aqui, ó, tem muita coisa aqui ainda, hein, um traje muito mais sofisticado, para explorar o mundo hostil, oxigênio, massa 50, opa, maravilha, custo 25, amostras, 20 amostras, rapaz, rapaz, é muita coisa, poder fazer, ó, muita, opa, pesquisou aqui, eita caramba, aprendi a fazer um rato aqui, de enfeite aqui, cara, eu tenho que ir agora, eu vou ter que aprender, como é esse esquema aqui, 5 amostras, oxe, já posso pesquisar isso aqui já, ó, e isso aqui também, rapaz, opa, oxigênio, 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 opa, interessante isso aqui, hein, mas eu ganhei essas amostras de que, será que é da, será que é do, por eu ter pesquisado, os itens aqui, os artefatos, eu ganhei as amostras, achando que ia, hein, então é isso aí galera, esse foi, beijo, também pro gredinho, esse foi o segundo episódio, da série, e vamos dar continuidade, até o próximo vídeo, fui, meão, 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 meão,